Então estamos aqui com o meu amigo Elio, satisfeito, mobilizou aqui os amigos. Benjerinho, Elio, só para mostrar um pouco, só para mostrar aqui um pouco da satisfação de estar entregando esse kitzinho. Eu acho muito importante, que é um kitzinho que não foi feito lá no São Francisco 2 e agora chega no bairro Bela Vista. Meu chefe, eu fico feliz, eu sei que é um presentezinho muito fraco, mas eu na minha infância, na minha criança, eu nem tinha que extrair. Agora eu tenho aonde conseguir, consegui na Cruz Emília também, é do mesmo ano. Com o presidente Alain e agora eu fico feliz em ver as crianças, tudo aqui querendo comer um chocoladinho, um biscoito. E com essa minha amiga aqui, ela quer do tempo que eu fiz esse calçamento, na época do Aline. Então bora entregar agora, né? A fila está formada e está aí o meu amigo Elio, do Engenho, articulou aqui, meu amigo. A entrega dos kits, né? Então é bacana, iniciativa do meu amigo Elio, bastuleiro, aí com o meu amigo Alain Damasceno da Cruz Vermelha, né? Então, um dado aí feliz da vida com esse kitzinho, né? Esse kitzinho muito importante, então... Então tá aí, o kit sim que dá para dois dias, né? Vou mostrar aqui mais aqui do lado, aqui. A gente está muito satisfeita. Mostrando ao vivo aqui mesmo. Música Música Vamos concluindo aí, pra gente... Kitzinho E biscoito com chocolate, ficar muito feliz aqui na Bela Vista, que eu sempre estou aqui presente. Lembro desse calçamento aqui, essa turma aí de 50, 60 anos pra frente, foi na época do Aribar. Todo foi eu que construí esse calçamento. Elio, eu sei que você não quer se comprometer até mesmo porque não existe a possibilidade de um outro bairro conseguir essa mesma... Porque a gente já foi lá para São Francisco 2, agora aqui o bairro Bela Vista. Existe uma possibilidade futura? O chefe, você não tem dúvida. A minha vida você conhece, o Itapajé você conhece. A minha vida toda foi procurando trazer algum benefício para Itapajé. Termo de obra atual, quadro, passar molhada, calçamento e também esses biscoitozinhos para as crianças que você viu aí, quase 300 crianças mortas, felizes, alegres, satisfeitos, bateram as palmas pra mim. Isso aí é bom, é uma coisa que não significa muito, mas para as crianças isso significa que eu, quando eu era criança, de 5, 6 anos, eu não tinha esse biscoito. Então, a família, os pais, tudo morto e feliz com essa lembrançazinha para os meninos comeram um biscoitinho de chocolate. Elio Bastos Líder, lá no São Francisco 2, você estava satisfeito. Aqui parece que dobra a emoção e satisfação. Muito, muito emoção. E aí você se empolga. Com certeza eu vou batalhar mais coisas para me deixar essas crianças felizes e alegres, como eu vi aqui todos sorridentes e os pais agradecendo, que não tem nada de agradecer. Isso não tem nada de agradecer, isso não é com o meu dinheiro, isso é uma doação da Cruz Vermelha, é com o próprio dinheiro dos pais de família, das mães de família, que pagam os impostos e os empresários pegam para a doação da Cruz Vermelha. E a Cruz Vermelha está fazendo, me ajudando, como sempre me ajudou, já trouxe, cestão para Itapaié, já trouxe uma equipe de 20 pessoas da Cruz Vermelha para andar em mil casas aqui. Então a minha vida é essa, isso aí é natural, porque eu não posso dar uma coisa de mais valor, que mais satisfação, mais assim, que ajude mais. Mas eu estou muito feliz em ver as crianças felizes. E aí o Bastos Lira fazendo mais uma ação, dessa vez agora no bairro Bela Vida.